Sempre que nos reunimos entre bons amigos Falando sobre coisas lindas Poderíamos tentar, juntos ao seu olhar E mostrar o que sentir Mas perdemos tempo com coisas malais Inverno, verão, sempre somos iguais Tudo embaixo do sol, é sempre igual Vamos falar de Cristo, amém Vamos falar de Cristo, amém Eu sei que você até já falou Mas conte outra vez como ele te encontrou Então fale, fale, fale de Cristo, amém Amém Vamos conversar sobre o seu cuidar E como ele mudou tudo em mim Sim, ele é real, amigo leal O princípio, o meu e o fim E sempre que eu busco, posso ver sua voz E na tua senhora, eu conheço um só E eu vou cantando Cantando esta canção Vamos falar de Cristo, amém Vamos falar de Cristo, amém Eu sei que você até já falou Mas conte outra vez como ele te encontrou Então fale, fale, fale de Cristo, amém 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 Se eu estou feliz Estou feliz Pois sempre me guardou E seu olhar Para trás Ele sempre esteve lá por mim E meu Senhor O meu guia O dó A dor da vida Amém 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 Mas conte outra vez como ele não Então fale, fale, fale de Cristo Então fale, fale, fale de Cristo Então fale, fale, fale de Cristo Amém 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 Fale de Cristo, irmãos Sempre